Oi galera, beleza? Hoje estamos aqui com mais um vídeo e hoje estamos com a Harumi Tanaka E hoje a gente veio cantar sem querer da cantora Ludmilla Que era uma MC também e aí eu vou começar Bom, a primeira parte que eu estou... Sem querer, ouvei seu coração Desculpa, meu amor, não tive a intenção Por favor, desgaste de mim, pois eu não mereço ser amada assim Não sou uma pessoa só, não curto amores Eu curto os sabores da vida sem rumo Você quer um ninho, precisa de carinho, tem que ser muito bem amado Eu sou a galinha das noitadas, curto as madrugadas, bebendo uma gelada Não gosto de ter hora marcada, pra voltar pra casa Eu gosto de virar as noites nas baladas Sem querer, ouvei seu coração Desculpa, meu amor, não tive a intenção Por favor, desgaste de mim, pois eu não mereço ser amada assim Não sou uma pessoa só, não curto amores Eu curto os sabores da vida sem rumo Você quer um ninho, precisa de carinho, tem que ser muito bem amado Eu sou a carinha das noitadas, curto as madrugadas, bebendo uma gelada Não gosto de ter hora marcada, pra voltar pra casa Eu gosto de virar as noites nas baladas As noites nas baladas As noites nas baladas Foi isso, gente, se vocês gostaram de mim, apertem em gostei E se inscrevam no meu canal, quem não se inscreveu Um beijo e tchau, tchau Tchau